Olá, tudo bom? Olha que maravilha! Olha onde nós viemos hoje. Nós viemos em outra praia e eu prometi que eu ia trazer você para o Brasil da Praia. Eu vim passear hoje, dar um voltinho aqui à tarde. E a gente está aqui hoje na Praia do Centro. As praias aqui são lindíssimas. Essa aqui é uma praia ligada à outra. Essa aqui é de areia monazista. É a praia da areia preta. E aí, olha só, coloca lá em cima. Olha como é lindo lá. Eu vou entrar lá na areia depois. Eu vou mostrar para vocês como está cheio. E nós vamos dar um passeio aqui hoje. Eu não sei se vai ficar muito bom, porque está ventando ruim. Mas nós vamos passear hoje. Bora lá conhecer a Praia do Centro. Olha, o tamanho dessa praia. Nós estamos no final dela. Mas nós não vamos até o final não, porque o mar está muito violento aqui. Então nós vamos... Só vou fazer uma filmagem ali para vocês verem. E daqui eu vou para lá, ó. Vou seguir o começo da orla lá e depois nós vamos atravessar para a outra. Vou fazer uma filmagem aqui para vocês. Em alguns momentos deve ficar sem som. Vamos passear? Olha só, está muito cheio aqui. E essa praia do centro, as partes de areia dela são muito... É, apertadinho assim os espaços, sabe? E é uma praia emendada na outra. Então vamos passear aqui. Está muito violento lá. Hoje não está um dia muito bom para gravar. Olha como está lindo esse marco aqui hoje. Olha só, como está lindo. Olha que coisa cinematográfica. Vamos andar um pouquinho. Olha, a praia é mais linda do que essa. Vamos sair daqui? Se a sua bolinha vai pegar uma coisa aqui hoje. Olha, esse espaço é um cidadão enterrado na areia, apagado. Então vamos para cá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito ambulante aqui, também é difícil caminhar. Vamos lá. Vamos lá. Está muito difícil gravar aqui hoje, tem muita cola, muita gente, olha, pega aqui, olha, só para a pessoa, só para a pessoa, só para a pessoa. Olha só, está muito difícil gravar aqui, muita gente bebe, fica muito inconveniente, olha, vamos até lá no final, esse aqui é o final dessa praia, vamos, estou chegando ao final aqui, não deu para mostrar tudo, porque está muito cheio, esse finalzinho aqui, em dia normal, é uma delícia para quem tem criança ficar, olha, aqui é atrás do clube de Siribeira, e nós vamos lá daqui a pouco, é uma feira lá, eu vou tentar mostrar para vocês. Olha só que lindo aqui, aquilo ali, gente, paraíso esse aqui, isso aqui está cheio, a prova está aí, olha, todo mundo quer ver. Agora nós vamos pegar uma festa aqui, e nós vamos para a Castanheira. Aqui está a Castanheira, e olha, olha como está cheio, olha como está cheio, olha como está cheio, olha como é essa, a areia preta, aqui é a Castanheira, olha só, o que eu estou vendo, eu estou vendo, está quase carregando aqui, olha aqui, olha como está cheio, olha aqui. Olha esse ali, vou dar um fumado, fumado desse aqui para vocês também, tá? Vamos, descer aqui então, vamos lá. Essa aqui está um pouco mais vazio dentro da água, está vendo? E é engraçado, porque essa aqui ela se mexe mais no verão, agora está ao contrário, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, é engraçado. Estou chegando aqui da coisa que ela falou, né? Essa é a minha avia. Eu gostaria de te ver aí, se você quiser um restaurante, essa é a minha papai aqui também. Esse restaurante, ele quer ter almoço também, que não me torne, mas ele veio lá. É a minha avia que já tem, né? Vários restaurantes dentro da faixa de areia. Eu não sei, né? Eu não sei o que é mais. Nós temos aqui. Nós temos aqui. Olha, eu estou lá, eu estou lá. Eu estou lá, estou lá, eu estou lá. Eu não sei, eu estou lá. Eu estou lá. É muito bonito hoje Olha aqui mais fofinho, mais tranquilo Olha, mais fofinho, mais fofinho Fica uma delícia hoje Fica uma delícia hoje Fica uma delícia hoje Fica uma delícia hoje Fica uma sobra muito boa Pode ver que não tem muito sobrinho assim Fica mais forte Fica mais forte Ela tá nofas A árvore se torou sentado não é muito engraçado A árvore se torou a luta A árvore se torou. Essa é a vibe, mas a outra Muita ajuda muito pra você A árvore se torou a luta A árvore está cansado A árvore está cansado A árvore está cansado A CIDADE NO BRASIL Música Para nós, o outro vai para a praia até a noite. É uma praia ligada à outra. Agora estamos chegando quase ao final deste ano. Essa praia aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eu vou daqui, se dá pra ver se eu pego ali um ponto desse outro, só um machonete aqui pra você, deixa eu fazer uma imagem daqui pra lá, olha que lindo aqui de cima, vamos aqui fazer uma imagem aqui de cima, inicial, nossa, que maravilhoso, tá lindo, gente, é uma praia bonita, vê só, eu moro aqui de 4, 10 anos, mas, aqui eu só tenho menos muita imagem pra você ver, eu raramente venho aqui, porque ela, ela tem mais tempo, ela tem uma coisa de areia muito pequena, tô vendo, muito pequena, olha, é linda, tá, só fica ali em cima das pedras, no mar aqui eu não sei o mesmo, mas só pra você conhecer mesmo, tem uma coisa de areia, eu acho que não tem, não, tá lá, não tem uma coisa de areia não, tem, eu acho que não, muito bonito, o pessoal tá aqui filmando, o pessoal vem aqui pra filmar mesmo, vamos caminhar aqui um pouco com as pedras aqui, é cinematográfico isso aqui, tá, muito bonito, vou chegar ali pra me mostrar o mar aqui, o mar aqui tá bem agitado, tá, gente, olha só, que lindo, tem uma placa ali, que as pedras se descobertam, né, mas é muito lindo, vamos lá, vamos lá, vamos chegar até ele pra frente, vai ser um bicho ponto, olha só, que bonito, aqui já é a última praia, já vou mostrar pra vocês os coelhos aqui, olha, tem um Kaing Jilo, olha, Olha lá, os créditos fundidos, é uma praia muito linda, tá? Você pode sentar aqui, ficar aqui descansando, desligando os problemas. Olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Beijo, beijo. Tchau. Boas férias. Tchau. 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 Tchau.